Rapaziada, hoje vamos estar testando essa isca aqui, ó Isca Fast Mino 90 Versão Sinker, galera Da Albatross Fiji Vamos lá, acompanha esse vídeo aí, vamos ver se sai um robalo bonito aí pra vocês Meu Deus Meu Deus do céu, agora é grande Agora entrou aquele pevo que eu falei, agora entrou Olha o tamanho desse pevo, galera Aí, galera, olha só que pevo mais lindo Falei que ia sair nessa isca E tá aí, olha só que monstro de pé, ó Coisa mais linda, galera Show, hein Isca campeã, galera, matadora Vamos mandar esse peixe pra vida agora Vamos mandar o pé, vou pra vida, ó Vamos embora